...de educação, bora se formar, estudar na FAN, gente. Quer recorde na tela? Por quê? Dá pra agora você... A gente vem falando esse mês todo, o ano inteiro, como a educação é importante. E na FAN você consegue se graduar. E quem conseguiu isso foi eu e o Mítico Jovem, que é a informação que eu vou dar agora. Primeira parcela, primeira mensalidade da faculdade, totalmente gratuita. Na faixa. Estudou um mês de graça. Segundo mês, R$ 99,00. Entendeu? Então vem pra FAN. Na FAN você pode... Imagina se graduar com apenas R$ 99,00. O que é isso? Bora ter o diploma, orgulhar seu pai, orgulhar sua mãe, ter um futuro. Entendeu? E sabe uma parada da hora da FAN? Porque todo estudante, quando ele começa um curso, quer se graduar, a maior preocupação é tipo assim... Mano, e o mercado profissional? Como é que eu vou trabalhar? Lá ele já trabalha tudo isso. Tem a central de carreiras, onde ele já lida o tipo... Ah, beleza, o Mítico tá se formando aqui em gastronomia, tem tal restaurante, tem tal coisa. Então ele já te inicia ali num mercado de trabalho. O lance é o seguinte, na FAN você também consegue fazer estágio no Palmeiras, você consegue visitar o PodPAR. Recentemente veio os alunos da FAN aqui. Verdade. A gente recebeu eles com muito carinho. Tá bom? Então na FAN você pode tudo. A infraestrutura mostra, tá? Quem é fã pode. Tá bom? Segue o FAN aí no Instagram também, que é a nossa parceira da hora de mais.